Dá uma olhada só, um vídeo que tá fazendo um sucesso na internet. É um estouro na internet. Dá uma olhada só, olha, quer ver? Ó, sobe o som. Ah, meu Deus. Eu mordo, hein? Ah, meu Deus. Já nasceu a estrela. Olha o molequinho, quantos anos tem esse moleque? Dois? Um ano. Um ano e dois meses. Um mês e onze. Ah. Não, demais. Eu vou morder esse moleque. Da hora. Alguém localiza onde esse moleque mora. Eu vou morder. Ó, vem cá comigo, vem cá comigo. Porque é o seguinte, tem esse programa aqui. Corta só um pouquinho, corta, vem cá. Nós somos roubados nesse programa. Tem outros programas aqui da casa, rouba a ideia da gente. A gente coloca a ideia no ar, os caras morrem com ar de pau. Mas toma mesmo. Os caras... Outra coisa. Roubaram aquela véia nossa. Lembra a véia? A vovó. A vovó. A gente ia pra cima. Roubaram. O pânico foi pra cima lá. Estão ganhando em cima da coitada lá. Vocês viram? É. Então. Teve um outro também que pegaram o nosso aí que eu não tô lembrando. Então é o seguinte, Claudio. Você tem hoje pra gravar porque amanhã, senão já rouba isso aí. Eu sei. Aquele que a gente falou lá que os caras cantam bem também. Qual? Os meninos lá, seus amigos lá. Não precisa falar o nome. A dupla famosa lá. Não é dupla. É dupla. É dupla. É. Aquela dupla lá do interior lá. Ah, é verdade. Né? Roubaram também? Roubaram também. É verdade. Ah, obrigado. Roubaram também. Rouba a ideia da gente. Tô falando. Bem, já que vão roubar essa ideia da gente. Se a gente não gravar hoje, nós vamos gravar amanhã, hein? É. Deixa eu ver, vai. Descorta. Eu quero esse moleque comigo. Beltrão, eu quero o molequinho amanhã com nóis. Ai, meu Deus do céu. Bonito, bonito. Ele é lindo. Pai e filho. Olha o molequinho. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso conhecer esse moleque. Bacana, chefe. Da hora. Pai e filho. Life se dance. Bonito. Legal. Parabéns. Muito bem. Se for aqui de São Paulo, a gente grava, né? Se for fora, não tem verba. É só ter por aqui. E olha, é até a zona leste. Passou. Passou, não dá. O Douglas é, tá? Não dá. Mas, Douglas, não. Mas, Douglas, não. Não, eu só quero. Não. Não, mas eu. Não passa assim pra ele. Eu acho que ele tá evitando até os aterno também. Ah, tá.